Além do uso de máscaras e álcool em gel, a vacinação contra a Covid-19 é uma das maneiras mais eficazes de combater a doença. E com o aumento de casos, completar o esquema vacinal virou uma segurança. Você acompanha agora mais sobre isso na reportagem de Janaína Costa. Com máscara no rosto e cartão de vacina nas mãos, Dona Maria Teodora, de 69 anos, comemora. Já que finalmente completou o esquema vacinal sem nunca pegar o coronavírus. A aposentada tomou a quarta dose e agora está 100% imunizada. Tomei a quarta dose, acabei de tomar agora 10 horas para honrar a glória de Deus. Estou feliz, graças a Deus, e estou 100% imunizada para honrar a glória de Deus. Essa atitude da Dona Teodora faz toda a diferença na hora de combater a Covid-19. Já que boa parte da população ainda está sendo afetada pela doença. E a vacinação ajuda a controlar os casos. Em picos, mais de 12 mil pessoas testaram positivo para a doença até o momento. Ao todo, já são 183 óbitos e mais de 11 mil recuperados. Uma realidade que deixa a população em alerta. Só nos últimos dois primeiros dias desta semana, quase 150 pessoas testaram positivo para a doença. E a vacina é considerada a principal forma de prevenção contra a Covid-19. No Piauí, mais de 1,9 milhões de piauienses ainda precisam tomar a segunda dose, segundo o painel de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde. No município de Picos, já foram vacinados. Com a primeira dose, mais de 70 mil pessoas. Com a segunda dose, pouco mais de 65 mil pessoas. Com a primeira dose de reforço, cerca de 46 mil pessoas. Com a segunda dose de reforço, um pouco mais de 13 mil pessoas. E com a dose única, mais de mil pessoas foram imunizadas. E para quem ainda não completou o esquema vacinal, é importante não esquecer o intervalo de 4 meses para cada dose. Lembrando que a vacinação está acontecendo no CIEM, Centro Integrado de Especialidades Médicas, no Drive-Thru da Avenida Severo Eulálio e no Picoense Clube. E olha só o repórter da TV Cidade Verde dando um bom exemplo. Encontramos o Edvan em um dos pontos para tomar a quarta dose e colocar a caderneta de vacinação em dias. Hoje está sendo aplicada a quarta dose nos adultos. E aí eu estou tendo a oportunidade de poder colocar em dias o meu calendário de vacina. Além de dar o bom exemplo de estar protegido em um momento como esse, porque é um momento muito crítico, a gente sabe disso. As UTIs estão aí praticamente cheias e os casos de Covid voltaram com toda a força. Em cada ponto, a procura pelas doses de reforço está bem tensa. Muita gente aproveitando para completar o cartão de vacina. Só assim a gente pode combater esse vírus, né? E se não vacinar, a tendência é só espalhar mais, né? E se prejudicar tanto assim mesmo como o próximo. É uma coisa que previne você de futuras doenças ou caso óbito também, né? Que teve muitos óbitos. Eu acho muito importante a vacinação.